Mano, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui não vai pro ar, então se você estiver vendo ele, você é uma pessoa de sorte, viu? Porque hoje tá brabo, véi. Salve, rapaziada! E como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, rapaziada, hoje não é terça, hoje não é terça, mas hoje é quinta. Mano, dane-se, aqui virou todo dia, que agora vai ser dia da maldade, é isso, cara. E quando a gente fala de zoeira, de traquinagens, por que não reagir ao NBA Sheetpost? Esse grupo maravilhoso que está fazendo um sucesso entre os advogados aí, né? Porque tem umas postagens lá que, meu Deus do céu, véi, vocês vão ver aqui hoje. Rapaziada, agora um assunto sério aqui, mano. Na moral, deixa o like aí, véi. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos de basquete, no grupo do seu time, no grupo do Racha. Joga pra todo mundo, que é a situação que tá complicada durante a Copa, viu? O bagulho não vai, véi, não vai, não vai. Aí vocês falam, ah, DPC, faz uns vídeos de zoeira, uns vídeos engraçados. Aí eu faço e vai, cara. É muito pesado, o YouTube não entrega, mas ele vai entregar. Se você deixar o like aí, se você compartilhar com a galera no grupo, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Sem enrolação, bora ver o que essa molecada tá aprontando aí. Porque os moleque, os moleque é brabo. Ó, agora eu peguei um jeito de botar um fone aqui. Fica tipo um arquinho, ó. Fica mó estiloso. Agora ninguém me segura. Antes de ontem, o Cleveland Cavaliers meteu o nabo no Los Angeles Lakers. E a galera postou isso aqui, ó. É, 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 realmente, realmente. Acho que todo o torcedor do Cleveland Cavaliers se sentiu dessa mesma maneira depois de chutar o popô de LeBron James. Vamos ver esse aqui, o Iverson Rodgers. Meu, mano, o Donch tá soltinho no pagode. Vamos ver. O Suns perdeu mais uma vez pro Dallas. Jason Kidd e Donch depois do show. Mano, toda vez que eu vou gravar aqui me dá soluço, véi. Meu Deus. Bora pra mais uma aqui, ó. O Gustavo de Lau. O Suns precisando vencer. Chris Paul. Ai, mano, o vídeo vai cair, o vídeo vai cair, o vídeo vai cair. Meu Deus, véi. Que isso, cara? Peraí, tem um anão ali no fundo. Meu Deus do céu. Vai ficar mais... Que isso, cara? Que que tá acontecendo, cara, hein? Não, não, não. Pera, véi. Olha isso, véi. Nossa, véi. Cara, eu fico imaginando quem vem no canal aqui, tipo, assiste os vídeos, né, de analisamento, gosta de ver as notícias e tal. E aí, cara, eu vou se inscrever. E aí ele se depara com um vídeo desse aqui, cara. Mano, eu tenho que parar com esses meus polos, tá ligado? Um dia eu tô falando sério, outro dia eu tô vendo o vídeo do Chris Paul e a Kim Kardashian. Mais uma aqui, ó. O Suns precisando de uma vitória. Chris Paul indo comer a Kardashian. Essa musiquinha, véi. Caraca, velho. Comemora aí, Laker Nation. Por quê, véi? Último quarto, 9 minutos e 59. 101 a 84 pro Indiana Pacers. Final do jogo, 116 a 115. Caraca. Mano, e os caras vão me chamar, tipo, de muito canalha. Porque eu apareço aqui sempre no pior momento do Lakers, eu apareço aqui. Mas não é isso, cara. Quem que manda o Laker jogar mal no dia que eu vou gravar vídeo? Colt e Han treinando o Lakers pro próximo jogo contra o San Antonio Spurs. Você não precisa marcar ponto. Você não precisa partir pra cima do adversário. Muitas vezes basta você fugir ou você evitar o combate. Pra você atingir seu objetivo em defesa pessoal, que é chegar em casa inteiro. Você não precisa marcar ponto. Você não precisa partir pra cima do adversário. Ai, caraca, mano. Curry ou Irving? É o mesmo cara. É, mas o Defante tava certo, cara. Mano, acho que era botar um ou outro. Curry ou Irving? Ah, agora sim. Curry ou Irving? Eu amo os dois. Um me deu o maior título da história do basquetebol no meu aniversário, que é o Curry e Irving. Que é o cara mais embaçado da habilidade de basquetebolística que já existiu na Fox da Terra. O outro é o Stephen Curry. Esse é o brinquedo da cassino. O veneno puríssimo já criado. O maior arremessador da história do basquete. Ah, tu é o campeão da NBA, MVP. Puta, esse cara é foda pra caralho. Mas eu fiquei com o Curry na escolha. Ben Simmons ou ajudando no ataque. Se levanta, baiano! Se levanta! Chicago Bulls precisando ganhar a conferência em 1991. Michael Jordan no vestiário. Mano, acho que vocês já fizeram esse vídeo daqui. Eu chegando na aula depois de ficar 1 hora e 30 minutos no banheiro assistindo o Jogo do Brasil. Mas quem vai pra escola no dia do Jogo do Brasil, velho? Escola nem abre. Em dia de Jogo do Brasil, a educação é overrated. Sacramento Kings com 6 vitórias seguidas. O gigantesco Sacramento Kings, o maior da Califórnia. O Clippers é o maior de Los Angeles, mas o Kings é o maior da Califórnia. O véi do tênis foi desafiado. De novo isso aí, velho? É o Luan Gameplays batendo bola. Isso é louco, velho. Torcedores do Hit quando o Duncan Robinson entra em quadra. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então, nós estamos aí mesmo, né? Pra dar força. Ô, filho da p***! Vai tomar um p***, filho da p***! É clássico, é um clássico, velho. Filho da p***! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Ô, injusto, filho da p***! Os tiozinhos do lado. Kevin Durant no vestiário dos Nets. Não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto. E eu sou melhor. Foi exatamente assim, né? Eu e meus manos indo fazer Enem sem nem saber sobre matemática básica. Olha o cara que carregava todo mundo nas costas no grupo e aí foi pra recuperação também, porque a nota do grupo foi uma merda. Não, mas se bem que se ele carregava todo mundo e a nota do grupo foi uma merda, então é culpa dele, né? Eu tava até comentando esses dias no Twitter, mano, que apareceu uma postagem lá que a partir do dia 20, não sei quantos, de novembro são alguns estudantes que terminaram já podem entrar de férias e os outros que não fizeram nada começam a recuperação, né? E aí eu compartilhei falando pô, geralmente essa era a época que eu começava a estudar. Aí a galera, caramba, você era tipo clutch nos estudos, tá ligado? Tipo, no último minuto. Nice. Touch his ball. Ah, não. Mano, eu demorei pra perceber que era um boneco de cera, velho. Eu preciso aprender a fingir nas faltas. Lebron sobre as poucas faltas cobradas pra ele. Ai, carinha dele. Você não tá de sacanagem, né? Sacanagem, né? Um cidadão brasileiro, uma hora dessa. Esse cara nem almoçou ainda, o cara me manda essa. E daí que ele é bonito. Você jogou basquete. Nossa. E daí que ele é bonito. Você jogou basquete. Esse aí faleceu, velho. Não, pera aí, pô. Kyrie Irving e Kanye West brigando pra quem consegue falar mais merda. Porque os caras se superam, né, velho? Tá maluco. Então, rapaziada, é isso, mano. Já deixa o like, se inscreve no canal e até domingo, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.